Meus queridos amigos, hoje nós estamos aqui para ensinar a vocês um chá que acalma e auxilia a reduzir o apetite. Só quem é gordo sabe a dificuldade que é emagrecer. Eu acho engraçado porque a gente vê muito o pessoal que é nutricionista, instrutor, personal trainer, endocrinologista, são todos pessoas que nunca passaram pelo desafio da obesidade. E a gente que é gordo sabe o que é. Engorda, emagrece, engorda, emagrece, passa uma semana de fome, num dia engorda tudo de novo. Eu tenho usado esse chá e tenho me sentido bem. Eu vou passar a receita para vocês. É um chá que tem ervas termogênicas, que eles aceleram um pouco metabolismo, aumenta a temperatura do corpo e também tem ervas calmantes para diminuir aquela ansiedade de comer. E é gostoso, viu? Faça o teste que vocês vão gostar. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto